O que é o Jornal André Mourinho? O que é o Jornal André Mourinho? O que é o Jornal André Mourinho? O Jornal André Mourinho? O Jornal André Mourinho? O Jornal do Dia é feito para você. O Jornal do Dia é feito para você. O Jornal do Dia é feito para você. Estas e outras notícias você vai saber. O ano mais, o Jornal do Dia é feito para você. O Jornal do Dia de hoje custa R$ 2,30. R$ 2,30 é o preço do Jornal do Dia de hoje, domingo. E o site de hoje online é o www.odia.com.br. Repetindo, www.odia.com.br. Promoção Mochila volta às aulas do Jornal do Dia. Essa é boa de carregar. A mochila tem quatro divisórias, saída para a mão de ouvido, porta-caneta e documentos, bolsa externa para a garrafa e costas acolchoadas. Juntando 15 selos e pagando R$ 25,00, você ganha a mochila. E no interior do Rio, juntando 15 selos e pagando R$ 26,00, você ganha a mochila. Promoção Mochila volta às aulas do Jornal do Dia. É do Jornal do Dia, evoluindo para você. Fuja do aluguel. Concorra a uma cobertura e mais meio milhão de reais em prêmios. O dia da sorte. Você ainda pode começar. São seis carros e seis motos zero. E mais, TV GSD, 32 polegadas, DVDs, geladeiras, fogões, laptops, micro-ondas, lava-roupas, computadores, câmeras fotográficas e aparelhos de som. Parcipe! O dia da sorte no seu Jornal do Dia, evoluindo para você. Confia as ofertas das Casas Bahia no seu Jornal do Dia. Cada promoção das Casas Bahia, que é uma beleza. Casas Bahia, dedicação total a você. www.casasbahia.com.br www.casasbahia.com.br Casas Bahia, dedicação total a você. O ladrão roubou a bolsa da minha mulher com um talão de cheque, cartão de crédito. E você, já bloqueou os cheques e o cartão? Fiz tudo por telefone. Um mês depois... Lembra do roubo? Está chegando o faturo do cartão roubado. Mas você não cancelou por escrito, com protocolo, etc? Que nada, vou deixar assim mesmo. Mas como vai deixar assim mesmo? É que o ladrão está gastando muito menos que a minha mulher. As notícias, por favor. Jornal André Amorim Oi, 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 oi Jornal Chico de notícias até o fim Aê! E agora, no Jornal André Amorim A notícia mais quente do dia Muito bem, muito bem, muito bem Só que eu não sou o George Michael Eu sou o André Amorim E agora, as notícias pra você Ok? Começando a ter uma notícia mais quente do dia Ataque à liberdade de imprensa Tráfico, rende jornalista E censura fotos de bandidos Com fuzil criminoso Obrigou equipes de O Dia, Jornal do Brasil e O Globo A apagar imagens de cartão Durante corpo a corpo em favela Imagens foram recuperadas Repórteres e fotógrafos de O Dia Do Jornal do Brasil e de O Globo Foram rendidos por traficantes da Vila Cruzeiro Na manhã de ontem Enquanto acompanhavam corpo a corpo Do candidato Marcelo Crivello, PRB Na favela Armado de fuzil Um dos bandidos exigiu Que fossem apagadas as fotos Tiradas em uma praça Na qual ele aparecia ao lado De outros dois homens O grupo foi abordado por Crivella Mas nenhum deles cumprimentou o candidato Em vez disso Eles esconderam os rostos Para não serem flagrados pelas câmeras Minus depois Já na saída da favela Um dos três registrados Estrada abordou as equipes E impediu que os profissionais Continuassem seguindo Crivella Em seguida Uma moto com dois bandidos Um desfuzil chegou E o traficante Obrigou que os cartões de memória Das câmeras digitais Fossem apagados na sua frente Um homem que acompanhava A comitiva do senador Prevenceu tudo E ainda pediu que o assunto Não fosse divulgado As imagens foram recuperadas Por um software especial Repercussão Ao saber da agressão Crivella qualificou De absurda a censura Para o governador Sérgio Cabo Filho A situação é gravíssima De camiseta branca Um dos homens envolvidos Na intimidação aos jornalistas Tenta esconder o rosto Ao perceber que está sendo fotografado Ao abordar as equipes Na saída da favela Foi enfático ao afirmar Sobre quem manda na vela cruzeira Aqui é o mundo do crime Não pode sair fotografando assim Usando o gorro preto Um dos fotografados Segurava a mochila Na hora do flagrante Minutos depois Na garupa de uma moto E com um fuzil Comandou a censura Dizendo ter direito de imagem Ó Vocês vão ter de apagar Todas as fotos Eu quero ver Eu entendo de tecnologia Vocês não vão me enganar Editorial Não é mera coincidência Que a intimidação Às equipes Tenha ocorrido na vela cruzeira Mesmo local Onde foi capturado Tim Lopes Seis anos após O martírio do repórter A ameaça de ontem Mostra que pouco avançamos Poder público Polícia A própria imprensa A sociedade como um todo Não encontrou as soluções Para aquela comunidade O compromisso de fazer a vela cruzeira Um símbolo Livre das garras do crime Ficou na promessa Se a eleição Já foi a festa Da democracia Hoje É nela Que surgem As chagas do rio Dos currais eleitorais Ao direito De ir vir Cerceado Na revista TV Ainda na TVB Ainda na TVB Na coluna de Cláudia Cecília Salta agulha Dia do orgasmo Satisfação garantida No calendário Ainda na TVB Na coluna de Brumas Fruto Deveria ser lei Amigos amigos Negócios à parte Ainda na TVB Na coluna de Luísa PC Colunista Descobre Expressão mágica Para resolver problemas Seu bolso Aplicações Como Driblar a inflação As vantagens E desvantagens Dos vários tipos De investimento Da poupança A bolsa Atenção As vantagens E desvantagens Dos vários tipos De investimento Da poupança A bolsa Lei seca Teste Teste Das cervejas Sem álcool Cervejeiros Avaliam marcas Que motoristas Já começaram a beber Por causa da lei seca Beira Mar Ainda controla A facção criminosa De dentro do presídio Novo concurso Da Polícia Federal Tem 3.830 vagas Veja regras E salários Na página 28 de o dia Bombeio Ligado à milícia É chefe Da segurança Do Tribunal De Contas E agora A última Do Jornal André Moinho E a última Do Jornal André Moinho Jornal cheio De notícias Até o fim No caderno E a última Fui Fui Fui